Grandes projetos econômicos versus comunidades tradicionais. Em todo o país esse embate acontece e o Ministério Público Federal tem que sair em defesa do direito de povos que lutam para preservar suas raízes. No Espírito Santo, o MPF conseguiu impedir um financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para o plantio de eucalipto em terras que pertencem a uma comunidade quilombola. O produtor rural Vermindo dos Santos conta que até a década de 1960, mais de 10 mil famílias remanescentes de quilombos viviam no norte do Espírito Santo. Hoje, são pouco mais de mil. Os antepassados de Vermindo viram suas terras serem invadidas pela monocultura do eucalipto, que sustenta a produção da maior empresa de celulose do Brasil, a Fibria, ex-Aracrucelulose. As vilas quilombolas, que resistiram à invasão, têm dificuldades de sobreviver da agricultura familiar, com as poucas terras que restaram. A produção de derivados da mandioca, de forma bastante primitiva, é a principal fonte de renda. Na medida que foram tomando as terras dos nossos antepassados, nós quilombolas, Então, é isso que acabou com o nosso saber, com a nossa cultura, porque o povo trabalha com artesanato, com comida atípica. Por exemplo, se não tem espaço, não tem água, não tem nada, então, hoje, a grande principal, a bandeira nossa é retomar tudo aquilo para ver que a gente consegue voltar, porque a gente pensa no nosso filho, nosso neto que estão chegando. Este antropólogo trabalhou como consultor na identificação de territórios quilombolas. O levantamento serviu de base para o decreto presidencial de demarcação de terras em 2003. O processo de expropriação territorial, ele é uma forma do que o governo brasileiro identificou como fazer justiça, quer dizer, restituir essa população naquele direito que lhe cabe, que é o acesso à terra, acesso digno à moradia, e aí o desenvolvimento das condições culturais dessa população quilombola. O Ministério Público Federal, no Espírito Santo, reuniu as provas de que a aquisição de terras dessas comunidades pela empresa de celulose foi feita de forma irregular ao longo de mais de 50 anos. O órgão entrou com a ação civil pública e já obteve a primeira vitória, uma liminar na Justiça Federal que suspende o financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para o plantio de eucalipto em terras de remanescentes de quilombos. A ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a fibra, celulose, o Estado do Espírito Santo e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ela visa não somente a proteção das comunidades quilombolas, mas também e primordialmente visa a proteção do patrimônio público. O Ministério Público quer também que as comunidades sejam indenizadas por dano moral coletivo. São anos, são décadas dessa privação indevida que o Ministério Público Federal agora tenta reparar através dessa condenação por danos morais coletivos. A dona miúda não perde a esperança. Eu espero para o futuro do meu povo que eles estejam bem, que eles não sejam escravos de ninguém, mas sim que eles possam ter a terra para manter a sua vida como digno, como é para ser vivido. Trabalhar com dignidade, criar seus filhos e dar uma boa educação como antes tivemos. Em nota, o BNDES informou que segue a determinação da Justiça em qualquer caso em que haja decisão judicial sobre projetos de investimentos. A assessoria de imprensa do banco ressaltou ainda que os desembolsos do BNDES são realizados apenas quando os projetos financiados apresentam as devidas licenças ambientais exigidas por lei. Já a Fibre afirma que irá recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região por entender que as terras objeto da ação do MPF foram adquiridas pela empresa e registradas perante os órgãos competentes. Legenda Adriana Zanotto